No programa de hoje, vamos conversar com o Pedro Albuquerque. Ele é da Fierne Rio Grande do Norte e conosco vai falar a respeito do Mais RN. Ele é o gerente desse programa Mais RN e conosco vai falar sobre o Mais RN digital. Seja bem-vindo, Pedro, ao nosso Espaço Cidadão. Boa tarde, Robson. Muito obrigado aí por nos receber. Será uma honra aí conversar sobre o Mais RN com você. Prazer dele conosco, Pedro. Eu gostaria que a gente pudesse inicialmente falar para o nosso telespectador o que é exatamente o Mais RN, de modo geral. O Mais RN, ele iniciou como um plano publicado em 2014 pela Federação das Indústrias com a parceria da Macroplan, que é uma consultora que faz muitas pesquisas e prognósticos. Essa pesquisa foi publicada em 2014 e é considerada até hoje um dos maiores diagnósticos e mais completo sobre a economia do Rio Grande do Norte. Apesar de ter sido publicado em 2014 pela Federação das Indústrias, foi um trabalho realizado em parceria com outras federações. Então, nós temos FEComércio, FAERN, FETRONOR, temos a parceria do SEBRAE e ainda contou com algumas entrevistas, à época de 2014, com a Secretaria de Desenvolvimento, a SEDEC. Então, foi um trabalho iniciado pela Federação das Indústrias, mas, na verdade, foi um pacto das classes produtivas em torno da elaboração de um documento que pudesse dar conta de o que é o Rio Grande do Norte em termos econômicos, quais são os setores estratégicos desse Estado e, o mais importante, o que nós precisamos fazer para transformar o Rio Grande do Norte no horizonte de 20 anos num Estado desenvolvido e economicamente competitivo. Muito importante. Pedro, e quando a gente pensa, por exemplo, na quantidade de investidores que desejam conhecer o Rio Grande do Norte para avaliar a possibilidade de investimento no Estado, este plano, que é o Mais RN, ele, de alguma maneira, pode auxiliar, dar um norte ou servir como um farol para esses possíveis investidores? Interessante, Robson, você falar ele como um farol, porque, hoje mesmo, estávamos conversando aqui com a técnica sobre o Mais RN e essa foi a analogia utilizada. Ele é como um farol ou como uma bússola, que aponta exatamente a direção. Está vendo que eu capto os pensamentos? É verdade. Inclusive, em termos práticos, eu posso dar alguns exemplos. Nós recebemos visitas na Federação da Indústria, sejam de secretários do Ministério da Economia, secretários de desenvolvimento regional, investidores ou mesmo prefeitos, e sempre a porta de entrada que nós recebemos dessas pessoas é a apresentação do Mais RN. E é incrível como todos eles respondem a mesma coisa, que é o Rio Grande do Norte realmente é um grande potencial, é um Estado com grandes possibilidades de crescimento, incrível como eu não sabia dessas informações. Então, o Mais RN, de fato, ele serve como uma bússola, porque ele não só apresenta e desembrulha todo o potencial que esse Estado tem, mas também ele aponta algumas oportunidades de investimento. Algumas conhecidas como pesca, confecção, sal, o próprio petróleo e energias renováveis, até outros um pouco mais desconhecidos da capital, mas que são bem conhecidos no interior, como a fruticultura, a questão da pecuária, a questão da carne no Ceridó. Enfim, temos potenciais espalhados por todas as regiões. Os minerais também do Rio Grande do Norte? Perfeitamente. Inclusive, o Mais RN, na publicação original em 2014, tem um capítulo especial só sobre mineração, falando sobre reservas de minério de ferro, tungstênio, materiais inclusive preciosos, que é uma raridade hoje. A época era aquela Agência Nacional de Mineração, a NPM, se eu não me engano, que hoje mudou o nome, mas continua trabalhando em termos de mapeamento de minério. E hoje, para a nossa curiosidade, todo o Rio Grande do Norte já é quase licenciado para grandes mineradoras pelo seu potencial. O que falta hoje é a infraestrutura que possibilita a exploração sustentável desse potencial? Maravilha. Bom, Pedro, e quando a gente pensa no Mais RN Digital, o que é que há de novidade a esse respeito? Porque esse projeto, esse planejamento foi idealizado desde 2014, vem sofrendo algumas adaptações, sem dúvida, e me parece que uma das novidades agora é o Mais RN Digital. Isso, exatamente. O que é que acontece? As federações de indústria de todo o país começaram com um grande projeto chamado Observatório da Indústria. É, na verdade, um laboratório que trabalha com equipes multidisciplinares, de TI, de economia, de estatística, mesmo administração. E o grande objetivo desses laboratórios é coletar dados que estão espaçados, então várias fontes, seja IBGE, seja IPEA, seja Banco Central, por exemplo, que publicam dados e recolher todos esses dados e possibilitar que o cidadão ou qualquer outra pessoa acesse de forma facilitada. Então, na verdade, é um laboratório de coleta, tratamento e disponibilização de dados. E não são só dados referentes à economia. O Observatório da Fierne, por exemplo, nós acompanhamos os dados fiscais, dados de educação, dados de localização de indústria e perfil industrial nos municípios. Então, a ideia do Observatório é recolher dados de interesse público e disponibilizar o cidadão de forma facilitada. Então, algumas curiosidades como como é a evolução da educação do Rio Grande do Norte ao longo dos anos. Isso está disponibilizado através das provas, o IDEB, por exemplo, é um indicador de referência. A questão da segurança pública também, através do ato da violência, nós recolhemos os dados sobre o Rio Grande do Norte e disponibilizamos de forma mais fácil. Dados como recolhimento de ICMS por setor, que é a tributação pública, nós pegamos esse dado, tratamos e tentamos disponibilizar de forma mais fácil. Então, o Observatório, que é o MaisRN Digital, é exatamente essa iniciativa de ter uma plataforma, um hub de dados com atualização constante. Inclusive, a gente também trabalha com balança comercial, o que é que o Rio Grande do Norte exporta, importa. Enfim, são dados de interesse público e que nós tentamos a cada mês, não só atualizar, mas também aumentar esses dados. Não deixa de ser um grande catálogo, atlas do próprio Rio Grande do Norte, onde você vai encontrar todo tipo de informação que precisar disponível. Sem dúvida, para quem quer investir, para quem quer investir, é necessário dados para você planejar, para você se organizar e, com certeza, esse atlas ajuda bastante. E com relação ao MaisRN Digital, quem é que pode, por exemplo, ter acesso e como é que faz, em detalhes, para ter esse acesso? Porque a gente pode pensar, por exemplo, na quantidade de investidores que querem conhecer melhor o Rio Grande do Norte, para avaliar investimento. Mas, por exemplo, se nós pensarmos em pesquisadores de universidades que desejem fazer algum tipo de introspecção em dados, de pesquisar alguma coisa importante sobre dados do Rio Grande do Norte, eles vão ter acesso também? Eu queria que você detalhasse um pouco isso. Perfeito. A FIERN, como instituição, ela está aberta a todo o público. Então, já de antemão, convido a qualquer pessoa que tenha interesse, dúvidas ou curiosidade sobre dados econômicos do Estado. Podem nos procurar no prédio da FIERN ou pelo nosso site, inclusive, só jogar no Google mesmo, Federação das Indústrias, ou mesmo MaisRN, que provavelmente é o primeiro site que vai aparecer, lá tem nossos contatos. Mas, o nosso trabalho, ele tem três vertentes. Nós temos parcerias com as universidades. Então, hoje, o MaisRN, nós temos acordo de cooperação técnica, que são documentos assinados com a UFRN. Temos hoje uma elaboração com a UERN e temos também com a UNP, por exemplo, que nós tentamos fazer com que pesquisadores das universidades voltem suas pesquisas ao interesse econômico e potenciais econômicos do Estado. Então, imagine aí pesquisadores desde TCC, mestrado e doutorado, fazendo pesquisa, que, de certa forma, vai voltar como um portfólio de investimento para o Estado. Há essa troca através do MaisRN. Nós temos outra frente de trabalho, que é junto aos governos. Então, nós somos procurados hoje por prefeituras, que tentam ter informações sobre seus municípios, possibilidades de investimento, quais são os potenciais do meu município. E o MaisRN também tem esse trabalho junto com prefeitos e secretários. Temos com o governo do Estado, por exemplo, e também hoje temos o ACT, por exemplo, que é acordo com a cooperação técnica, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para a elaboração de pesquisas. E o nosso foco principal, que é o empresário. O empresário que tenha dúvida, que queira investir, o empresário que quer expandir seu negócio, ou mesmo quer propor uma agenda de possibilidade de melhoria para o Estado, com foco na sua atividade, ele vai ao MaisRN e nós sintetizamos esse trabalho. Então, hoje, nós trabalhamos com universidade, com público em geral, jornalistas mesmo, que nos procuram para ter informações sobre alguns dados muito específicos. Então, nós estamos aí abertos. E, para acessar esses dados, basta acessar a internet. São dados abertos, são plataformas públicas e qualquer dúvida em relação ao acesso ou dúvida sobre metodologia, a gente está disponível aqui para esclarecer. Maravilha. E há algum intercâmbio também com o IBGE, que está no momento, inclusive, se organizando para desenvolver um novo censo demográfico, que, sem dúvida, é algo fundamental para os investidores, para os empresários, para os empreendedores que querem realmente planejar algum tipo de ação de intervenção de investimento, sem esses dados, fica difícil. Então, me parece que, casando esse verdadeiro ouro, que são os dados que o IBGE está levantando, com tudo isso de informação que já tem no MaisRN, por exemplo, eu acredito que é importante e vai consolidar ainda mais para se fazer um planejamento mais seguro. Perfeito. Inclusive, nós temos aqui na FIER, um setor chamado Economia e Estatística, que tem um convênio com o IBGE. Inclusive, há pesquisas e publicações de artigos em cooperação. Então, o IBGE hoje é um grande parceiro. Os dados que eles produzem, e nós acessamos através do Cidra, que é uma plataforma simplificada do IBGE, eles são fundamentais. Então, a questão da desocupação, a questão do emprego, a questão do PIB, do valor adicionado bruto, que são dados econômicos bem característicos de quem trabalha com a economia no Estado, são todos acessados e publicados pelo IBGE. Sem sombra de dúvidas, sem o IBGE, nós estaremos aqui meio que às cegas. E uma outra pergunta que gostaria de fazer, Pedro, em relação a essa grande quantidade de informações que nós temos, elas estão classificadas de alguma forma? Por exemplo, eu sou investidor da área da agricultura, então eu quero dados específicos dessa área. Existiria dados específicos de determinadas áreas, como também planos de ação com sugestões específicas em determinadas áreas, ou na verdade as informações são generalizadas? Perfeita a pergunta. Nós temos os dois. Nós temos dados que nós chamamos de dados multidisciplinares, então esses estão disponíveis para qualquer setor e nós consideramos de interesse público, como emprego e desemprego em várias cadeias produtivas. Isso é geral, se você, de repente, é da construção civil e quer saber como tal emprego e desemprego, você vai na plataforma geral, você vai encontrar esse indicador, como qualquer outro segmento. Agricultura, por exemplo, a gente também acompanha, arrecadação fiscal, até de bares e restaurantes, nós acompanhamos através da tributação. Isso vai estar lá com o público geral. Outro trabalho que nós fazemos, nós chamamos de salas de situação. Nós trazemos para a Fierne um representante ou um grupo de representantes de determinado setor econômico, que seja importante para o Estado, estratégico para o Estado, e nós criamos uma plataforma específica para ele. Atento de exemplo aqui, eu trago a pesca e a aquicultura. Desde que começou a questão dos portos, aquele problema da importação, da exportação através do scanner, que era um problema, a questão da privatização ali e do leilão que vai acontecer no terminal pesqueiro, toda aquela questão do porto levantou um sinal amarelo aqui para nós trazermos o setor e debater com eles uma agenda propositiva. Então, a primeira coisa que a gente faz é trazer o setor e levantar indicadores econômicos e estatísticos para aquele setor. Isso é público também e é temático, digamos assim. Então, se você é da pesca e aquicultura, você vai encontrar uma plataforma de dados específica para isso, porque é uma coisa muito específica também. Agora, nós temos também um conjunto de propostas. O Mais RN trabalha com uma agenda propositiva e ela é dividida para o setor público e setor econômico. Então, nós temos hoje uma agenda pública de ações estratégicas e a gente fala de educação, licenciamento ambiental, digitalização de processos, transparência e segurança jurídica, que é muito importante, é uma área. E tem lá dez propostas públicas que nós achamos fundamentais. Inclusive, a educação, ela é base lá para tudo. Nós temos outra, que são dez propostas de investimento. E aí nós temos, por exemplo, a ideia do IMD, por exemplo, estava já retratada em 2014 com os parques tecnológicos. Isso, o Instituto Metrópolo Digital. Já estava previsto uma agenda de parques tecnológicos e serviços avançados, que o Rio Grande do Norte precisava antecipar essa, digamos, vocação e estimular. Temos a questão do porto também, a questão da exportação, a pecuária, como eu já falei. Então, nós temos um portfólio de agendas privadas e um portfólio de agendas públicas e dados gerais e dados específicos. Então, nós temos um pouquinho de tudo isso aí. Maravilha. Bom, Pedro Augusto, né? Pedro Albuquerque, gerente do Mais RN, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso espaço cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para as suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham e pode acrescentar com alguma outra informação que você considera importante e, por ventura, a gente não tenha falado aqui em relação ao Mais RN. Primeiro de tudo, eu queria agradecer demais, Albson, pelo espaço de divulgação dessa plataforma. É muito importante a gente conseguir ocupar esses espaços, divulgar informações, dados, que é de interesse público e a gente imagina que todo mundo deveria ter acesso e conhecer essas informações. E o recado, assim, talvez que eu gostaria de deixar é que, para nós que trabalhamos com dados e economia do Rio Grande do Norte, eu acredito muito no potencial desse Estado. Nós que vemos aqui o dia a dia dos empresários, nós sabemos que há muito potencial subutilizado, então o Rio Grande do Norte tem capacidade de crescer muito mais do que hoje a gente observa. Então, o que falta, talvez, seja um alinhamento estratégico de todos esses atores, seja do iniciativa privada, da iniciativa pública, o próprio legislativo, enfim, é preciso, e olhando para Estados vizinhos que conseguem fazer isso bem, alinharmos todos esses atores em um pacto pelo desenvolvimento do Estado. Eu acho que o Rio Grande do Norte tem muito a crescer ainda e o Mais RN é o Norte, é um busco aí para essas possibilidades. Sem dúvida. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação no Espaço Cidadão. Eu que agradeço. Valeu, Robson. Valeu. 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 Valeu.